E foi estendido até amanhã o prazo para que os pré-selecionados no ProUni comprovem todos os documentos que são exigidos para que garantam a Bolsa. Deixa eu falar com a Priscila Andrade mais uma vez, qual que é o caminho aí que os estudantes tem que tomar para conseguir comprovar, Priscila? É fazer um dever de casa, e é um senhor dever de casa, sabe por quê? Porque esses estudantes barra pré-selecionados, barra candidatos, eles estão numa fila de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni. Então vai caber a eles entrar em contato com as instituições, universidades de ensino das quais eles se interessaram, para poder levantar local, o endereço, saber se essas universidades atendem de forma presencial ou online, porque o objetivo é marcar a data para aferir essas informações. O que significa isso? Porque lá no ato da inscrição, esses candidatos disseram que estavam aptos dentro dos critérios do ProUni. Só que agora é aquele momento de cara-crachá, é de confirmar essas informações, só que só pode ser feito esse processo nas instituições. Então cada instituição tem aí o seu detalhe, tem o seu protocolo de atendimento. A questão é que o tic-tac está acontecendo, o tempo está passando, e o Ministério da Educação, o MEC, ele prorrogou o prazo justamente para a confirmação dessas informações. E o prazo termina amanhã, dia 20 de abril. A data antes era para o dia 13 de abril, mas aí houve a necessidade de prorrogar. Quando a gente fala de ProUni, que é o maior programa que oferece bolsas integrais, parciais, para todas as universidades do Brasil, a gente está falando que com certeza sempre tem uma fila de espera. Mas esse é o momento que os estudantes têm para poder ter o seu passaporte para as universidades, ampliar seus horizontes. Agora, para você conferir a sua lista de espera, o site está aparecendo aqui na sua tela, acessounico.mec.org.br. Casa. É isso aí, tem aí o cadastro, o endereço na sua tela, bate uma foto para você não se esquecer. Obrigado, Priscila, pelas informações aqui no SBT Interior. Obrigado, Priscila, pelas informações aqui no SBT Interior.